Oi, eu vou tocar uma música do Rael chamada Ela Me Faz com a introduçãozinha clássica de duas músicas do Pentágono Essa é a Brisa Ela fica boladona quando eu saio de casa Que quando eu tô na rua meu relógio atrasa Uma dose de uísque parece que dá asa Vontade de ir pra casa parece que vaza Amor, desculpa aí que ontem eu tava ali e pouco me envolvi Na roda de samba com repique de mão E só eu tocava violão Os vagão falavam assim, toca aquela lá em mão O que ele tem, que eu não tenho Me diz que eu mudo, eu quero você pra mim Eu lá, envolvidão, atendendo aos pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu tô fudido Se pá, acho que é melhor até ficar Com os ponteiros onde é que tá, é melhor nem voltar Uh, cê quer falar do meu defeito Já me conheceu desse jeito Mas independente é só você E eu, você e eu Eu não quero nada mais, só lugar de paz pra nós Bem longe dos nossos pais Onde a gente fica sós Com violão e voz, te faço um luau Com Bob e o Mavi Gay, depois danço um James Brown Deixou de ser loucão então No passado eu não tinha muita vocação Pro papo de coração, bem como flashback Até gostava dela, mas gostava mais de bar, de rolê De rap, esquece, segue em frente O tempo já é outro também Eu sou diferente, eu penso mais na gente É quente e de repente minha mente percebeu Você não é nada mal pra um maloqueiro que nem eu Só faltou você Só faltou você Só faltou você Só faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Cê vai me embora O que que ela pensa? Eu levo a minha vida assim Sempre agitado Sempre aqui, aí, ali Mas nunca parado Minha rotina é não ter rotina Tá ligado? Às vezes eu tô sozinho Às vezes num aglomerado Eu não uso muita coisa não Só um destilado E de vez em quando dou uns dois no baseado Já exagerei Eu sei Coisa do passado Que foi necessário para o meu aprendizado Não vou pra igreja não Mas fui batizado Hoje eu não frequento Mas tô bem acompanhado Forças do universo me deixam equilibrado Forças do além Mantenho meu corpo fechado Só faltou você Só faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou E pra sair O que que ela pensa? Só faltou você Só faltou você Só faltou você Faltou você E pra sair Yeah Obrigado.